Que isso que eu quero... Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo outra reação a um outro vídeo do Winderson Nunes. E se você não é aqui, inscreva-se no canal, ative também as notificações para não perder futuros vídeos que vamos publicar aqui no canal. E me segue também nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram. Então, estou trazendo outra reação do vídeo do... Há um vídeo do Winderson que se chama Como cantar em inglês. Em inglês rápido e fácil. Eu não preciso mais falar sobre o Winderson, todo mundo conhece. Mas eu vou deixar o link na descrição para o vídeo original para vocês. Conferir lá também. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Tudo bom? Olha só quem aparece neste canal, hein? Claro, o dano dele volta e meia tem que dar as caras. Entendeu com esse negocinho aqui que eu ganhei no Japão? Ó... Desculpa que eu sei fazer imitação de baleia, quer ver? Nossa... Que isso? E também é um aparelho detector de quem vai dar o like no vídeo agora, hein? Quer ver? E aí ó... Cuidado pra você que tá ouvindo... Que está usando o fonte de ouvido como eu, né? É meio... Nossa... Porque você foi detectado aqui. E ao final do vídeo, deixe nos comentários quem foi que você achou mais parecido. Porque nem todos são parecidos. Porque os imitadores são espertos e eles pegam a parte da música que mais parecem e colocam como se soubesse cantar a música inteira. No... O 20 de março ele estará nos Estados Unidos de América, em todas as cidades que você vê no site dele. Então vamo lá, né? Britney Spears Parecia que tava vomitando noni isso, né? Papapapá... もう一lei 喝 なん und nann妈eta am eu sempre digo que não precisava cantar inglês pra cantar inglês Como é o caso do Alan Jackson. São várias técnicas observadas com o tempo, né? Aprimoradas. Que resulta na música country de Alan Jackson. Que é a junção de uma mobilete, né? Que faz aquele barulho assim, ó. Com esse movimento de língua aqui que a gente faz assim. Tá vendo isso aqui? Você vai fazer isso aqui. Tipo um gato. Sabe o gato com caganeiro? Tem quando o gato tá com caganeiro? Tá puxando aquela areia e fica assim, ó. Você junta isso ao mobilete. Que isso, que é o gato, que é o gato, que é o gato. Que é o gato, que é o gato. Hum. 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 Não precisa falar inglês para cantar inglês. Não precisa falar inglês para cantar inglês. A segunda frase é bem baixinha para confundir, porque a pessoa não sabe inglês. É inglês? Aí a pessoa está perto de tu, também não sabe inglês e fala, é, é inglês. No meio da música, o nome de alguém, eu boto o meu amigo que estava no meu casamento, Francisquin. Fica mais ou menos assim, presta atenção. . . . . . . . . . Ele tá bem na personagem mesmo. Passando na sua rá. O que você não pode pegar a minha boleca? Chook. Fica aí, velho. Porra. É o cabelo. Vamos embora, nego. Eu vou deixar isso pra ele que ele tá muito bom pra imitar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vender pra quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Os nomes são mais em inglês, né? Mas é bom, muito bom Eu já tentei colocar os meus pés no chão E entreguei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você Se era isso que você queria Numa noite apenas Você vai ter o que quer de mim Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Última imitação Ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem Ele tá muito bem imitar qualquer cantor, né? Seja brasileiro, seja americano Que cantando em inglês, né? Ele tem o mesmo talento para isso Mas isso não dá pra negar E o jeito que ele faz isso, né? Ele pode cambiar de uma pra outra música, né? É muito impressionante mesmo o que ele faz O que ele consegue fazer assim, né? Ótimo! Espero que tenham gostado Deixem seu like Compartirem o vídeo E nos vemos em um próximo vídeo, né?